Olá, meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Já aproveitaram um tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, almoçar quem não almoçou? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e nós teremos aulas de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Neste momento, nós teremos aula aí, vamos focar aí em Ciência da Natureza e vamos falar sobre biodiversidade. Mas, afinal, o que é biodiversidade? Vocês sabem o que é biodiversidade? Essa palavrinha bio significa vida, né? Diversidade, então seria diversidade de vida, essa vida diversa, né? As diversas espécies que a gente tem em relação à fauna, à flora, isso tudo é biodiversidade. E, para a gente começar, eu quero que vocês apreciem aí esse vídeo, onde nós vamos retratar aí a fauna e a flora sertaneja silvestre aí presente no Pantanal. Vamos assistir? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E isso é biodiversidade, né? Aí vocês viram várias espécies, tanto de plantas quanto de animais. Vocês puderam ver insetos, mamíferos, répteis. Vocês viram espécies, uma das mais diferentes aí, e tudo isso aí vai formar a nossa biosfera. Neste caso aí, nós temos um ecossistema, né? Onde nós temos um conjunto aí de fatores vivos, que são os bióticos, com os não bióticos, que são os fatores que não têm vida, mas que ajudam aí a manter a vida. Que é o caso da luz solar, que é o caso da água, do ar, né? Tudo isso aí vai formar a nossa biodiversidade, né? Todos esses animais, todas essas planas, a fauna, a flora, vão formar a biodiversidade, que é essa diversidade de vida. E esse vídeo, ele exemplificou muito bem aí o que seria a biodiversidade. Essa biodiversidade que é o quê? É a variedade de espécies de uma área. Ela se refere, portanto, a todas as espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos de uma determinada região, tal qual vocês viram aí com o Pantanal, né? Além disso, inclui também o papel dos organismos nos ecossistemas. O que é ecossistema? Vocês lembram que a gente já estudou sobre isso? A gente já sabe o que é ecossistema, não é? O que é ecossistema? Ecossistema seria o quê? Esse conjunto de seres vivos e não vivos, que são os fatores bióticos e abióticos, em um determinado local. Ali, onde eles se relacionam ali, né? Neste caso, a gente está falando aí sobre o ecossistema. Então, todos os papéis desses organismos dentro do ecossistema e as diferentes espécies que a gente tem aí de plantas, de animais, de micro-organismos, vão formar aí o que a gente chama de biodiversidade. Então, a biodiversidade, ela diz respeito à variedade de organismos observados em uma região. E a partir desse vídeo aí, vocês viram essa variedade, né? Vocês conseguiram ver aí a lontra, conseguiram ver aves, vocês conseguiram ver aí a borboleta, vocês conseguiram ver animais, a tartaruga, né? Animais de diversas aí espécies, né? Assim como vocês viram também vegetação aí, a fauna, a... perdão, a flora, né? Seriam os tipos de plantas aí, plantas aquáticas, plantas terrestres, né? Em suas diferentes espécies aí. Então, essas variedades de organismos que podem ser observados em uma região, vai dizer respeito aí à biodiversidade. O Brasil apresenta uma rica biodiversidade, pois ele abriga espécies exclusivas. Isso é, que só existem aqui. Nós temos espécies de animais, nós temos espécies de plantas que só existem no Brasil. E o Brasil apresenta, então, uma rica aí biodiversidade, certo? Algumas das espécies aqui encontradas possuem grande importância econômica, sendo exportadas para várias regiões do mundo. Por exemplo, em relação à flora, né? Há tipos de plantas, nós temos aqui na Amazônia, né? E no bioma aí, nesse tipo de bioma, nós temos uma fauna muito rica, onde algumas dessas plantas são utilizadas para a produção de medicamento. Então, tem, além de uma importância médica, tem também uma importância econômica, já que podem ser exportadas para várias regiões do mundo. Não somente essas plantas medicinais, mas nós também temos produtos, né? Como banana, que são exportadas, né? E dentre várias outras espécies de frutas ou verduras, né? Ou até mesmo animais, né? Como alguns tipos de carnes aí que são exportadas. Todos os seres humanos necessitam de biodiversidade. Todos nós precisamos dessa biodiversidade, pois é dela que tiramos nossos alimentos, os nossos remédios e outros produtos que são utilizados de forma aí a gerar renda, como é o caso da madeira e de alguns produtos naturais. E a gente viu que essa exploração, por exemplo, da madeira, que é um recurso natural, aconteceu já desde lá, quando o Brasil foi encontrado, em 1500, né? Onde houve a prática de escambo, na exploração do pau-brasil. E, embora a gente fala que o nosso país é um país rico em relação à biodiversidade, a gente tem que manter um cuidado muito grande em relação a isso. Não é porque se tem muito que não pode faltar, né? Eu uso exagerado, por exemplo, o que aconteceu com a madeira e do pau-brasil. Quando houve a exploração do pau-brasil, ele quase foi extinto, né? Hoje a gente tem, mas em pouquíssima quantidade, justamente por conta dessa exploração exagerada. Assim como acontece também com os animais a partir aí da caça, né? Onde essa caça ou mesmo a pesca, de forma exagerada, pode causar aí a extinção de espécies. A biodiversidade garante o equilíbrio do planeta, permitindo, por exemplo, que pragas não se floriferem no ambiente e que não ocorra alteração no volume de chuvas, né? Por que, Pro? O que tem a ver a biodiversidade aí com a quantidade de chuvas? Eu não sei se vocês já sabem, mas as plantas, elas transpiram. O que é transpirar? Elas eliminam no ambiente gotículas de água. E essas gotículas de água, elas vão subir e se condensar lá e formar as nuvens para que haja chuvas, né? E o que acontece se a gente desmata um local, né? Então, nós não vamos ter tantas gotículas de água subindo aí por conta da falta dessas plantas. Ele pode alterar ali naquele local a quantidade de chuvas. A gente percebe o quanto essas plantas são importantes até mesmo quando a gente está em um local da zona rural e quando a gente vai para a cidade. Ou então, quando a gente está no interior e a gente vai para uma capital, né? Onde os prédios tomam conta da cidade e nós vimos pouquíssimas plantas, né? O ar que a gente respira nessas capitais é mais seco do que no interior. Por quê? Por conta da quantidade de árvores, certo? E que vai influenciar também aí em relação ao volume das chuvas. E vocês podem fazer uma experiência em relação à transpiração das plantas para vocês verem como essas plantas, elas eliminam aí água a partir das suas folhas. Se vocês pegarem um saquinho plástico e vocês amarrarem ali um galinho dentro dele, ali na árvore mesmo, peguem um saquinho plástico e amarrem ali. E deixem, deixem o dia, no outro dia, vai passar aí a noite, no outro dia vocês podem observar que no plástico vai ter ali água, né? Por conta do vapor, a transpiração vai levar para o plástico, vai estar molhado o plástico por dentro, por conta de quê? Da transpiração das plantas. Então, a partir disso aí, vocês já vão observar que as plantas, elas jogam para o ambiente, eliminam aí, para o ambiente, água, certo? Biodiversidade, os níveis, né? Nós temos, a biodiversidade vai ser, vai ter, está dentro aí desses três níveis. Espécies, né? Que são os tipos de plantas, tipos de animais, fungos, micro-organismos, aí nós estamos falando de espécies. Vai estar relacionado também com a genética, os genes que são identificados na espécie, né? O DNA dos animais, das plantas, dos micro-organismos, que quando vocês forem maiorzinhos, né? Vocês forem maiores, estiverem mais ou menos lá no oitavo ano, por exemplo, vocês vão estudar muito aí sobre a questão da genética, certo? Mas a genética é o nosso DNA. São os nossos genes. O que faz a gente ser como a gente é? Isso é a nossa genética, certo? Vai estar relacionado com o nosso tipo sanguíneo, vai estar relacionado com as nossas características físicas, tudo isso aí faz parte da nossa genética. E, no caso dos animais, das plantas, dos micro-organismos, cada um tem o seu material genético, faz com que um seja diferente do outro. E vai estar relacionado com a biodiversidade também. Nós temos os ecossistemas que, como eu disse lá no início, vai estar relacionado também com a função dos seres vivos dentro desse ecossistema. Então, o ecossistema tem tudo a ver aí com biodiversidade, né? Os diferentes habitats. O que são habitats? Nós já falamos sobre esse termo ecológico. Habitat é o quê? O local onde essas espécies vivem, né? Vamos falar assim, é o endereço. Desde a profundeza de um oceano até o topo da montanha. Aí nós vamos ter ecossistemas marinhos, nós podemos ter um ecossistema em uma montanha, né? Nós podemos ter um ecossistema... Até em uma poça d'água, ali, se tem um ecossistema, porque nós vamos ter ali a relação, uma relação que acontece entre seres vivos e não vivos, e é um determinado local. Então, nós estamos falando sobre ecossistemas. Nós temos inúmeros ecossistemas. E vamos falar sobre os riscos à biodiversidade. Como eu disse para vocês, a biodiversidade, ela está presente aqui em nossa... Aqui em tudo, né? Em tudo nós temos biodiversidade. A biodiversidade é a diversidade de vida, né? Dentro de um espaço que seria o ecossistema, certo? Então, embora nós temos aí uma rica quantidade de fauna, diversa, né? Fauna seria o quê? O conjunto de animais, os diferentes animais. Flora, plantas, certo? Embora o Brasil seja rico em fauna, rico em flora, ou seja, há uma rica biodiversidade, isso não significa que a gente não está em risco, né? Em virtude da grande importância econômica, os humanos fazem uso exacerbado, né? Ou seja, exagerado aí dos recursos naturais. E não se preocupam com o fim dessa riqueza e com os impactos negativos gerados por esses atos. Como eu disse para vocês, já desde lá da época em que o Brasil foi encontrado, já se ouve a escassez do pau-brasil pelo que a exploração exagerada. E assim acontece também com outras espécies de plantas, acontece com espécies de animais, né? Onde a caça, a pesca exagerada faz com que alguns animais corram risco de serem extintos, onde o desmatamento também, exploração exagerada aí da nossa mãe natureza, das nossas plantas aí, faz com que também possam ser extintas, né? Fora que o desmatamento também ali estaria também destruindo um ecossistema, né? E ali vivem animais. E esses animais fora do seu habitat também correm riscos. Essa triste realidade causa um grande problema. A redução da biodiversidade e a extinção de várias espécies que são muito importantes para os seres vivos. Além disso, o uso insustentável dos recursos naturais, a destruição do habitat de algumas espécies e a caça ilegal são alguns dos problemas que ocasionam aí a perda da biodiversidade. A retirada de animais de um habitat, do seu habitat ali natural, também pode fazer com que essa espécie não sobreviva, né? É algo que também pode ocasionar aí na perda dessa biodiversidade. A caça, o desmatamento, a retirada, a destruição dos habitats, né? Desses animais, que são os locais onde eles vivem, vão causar aí a perda da biodiversidade. Atualmente, as mudanças climáticas também têm tido um importante papel na redução das espécies, uma vez que vários seres vivos não são capazes de se adaptar ao novo ambiente. E assim, mais uma vez, a biodiversidade aí, ela entra em risco, né? E essas mudanças climáticas acontecem por quê, Pró? Mudanças climáticas acontecem principalmente por conta da ação do homem no ambiente, né? As queimadas, né? As descargas aí dos carros, a falta de catalisadores aí nas indústrias para poder filtrar o ar, né? Tudo isso aí faz com que a nossa natureza, ela seja prejudicada e também, quando a gente fala natureza, a natureza envolve tudo, né? Onde o ar vai ser poluído, ocasionando aí nessas mudanças climáticas. A perda da biodiversidade acarreta diversos danos ao planeta, afetando diretamente a teia alimentar. A teia alimentar, que a gente já estudou sobre isso, que é o quê? O conjunto de cadeias alimentares, onde vão se cruzando ali, em uma região provocando desequilíbrio dos ecossistemas. Por quê? Porque quando uma espécie é extinta, vai faltar alimento para uma determinada espécie ou também uma outra espécie pode gerar ali uma superpopulação, né? Então vai ter um desequilíbrio aí no ecossistema. Além disso, a redução das espécies compromete de forma grandiosa a economia do país, né? Uma vez que a gente precisa dessa espécie, até mesmo a questão economicamente, né? Onde algumas são exportadas, comercializadas. Até mesmo internamente, não só exportação. A fauna, que é o quê? O conjunto de animais. E a flora, que seria as plantas, né? Brasileira, infelizmente, possuem uma grande lista de espécies que estão ameaçadas em extinção. Esse risco está diretamente relacionado com a ação do homem que polui e destrói o ambiente, além de caçar e explorar amplamente os nossos recursos naturais, que é o que a gente já falou, né? Sobre a caça ilegal, né? A pesca, também de forma exagerada, fora de época também, porque os peixes precisam de ter o período de reprodução que muitas vezes é desrespeitado. O desmatamento também, as queimadas, tudo isso aí prejudica o nosso ambiente e assim vai atingir a nossa biodiversidade. A fauna é o nome dado ao conjunto de animais que vivem em uma determinada região, como eu já disse para vocês. A fauna de uma região sempre está bem adaptada ao ambiente que se encontra, né? Que seria ali o habitat, né? E esse conjunto seria chamado de ecossistema, a relação entre seres vivos e não vivos. O lobo-guará, por exemplo, ele sobrevive no cerrado porque encontra nesse ambiente alimento e abrigos necessários. Imaginem aí se ele for colocado na floresta amazônica, onde ele não teria, nesse caso, as mesmas chances de sobrevivência, pois ele não estaria adaptado aí às condições daquela região. E a fauna vai estar relacionada diretamente com o ambiente, pois se destruirmos uma área, todos os animais daquela região corre o risco também de ser extinto, né? Destruído ali por conta da destruição do seu habitat. É por isso que a destruição do habitat é uma das maiores causas da biodiversidade do nosso planeta. E a flora seria o quê? O conjunto de vegetais que se desenvolvem em determinada área. Buriti, Ipequi, Jatobá, Ipe e Anjico são alguns exemplos aí de plantas que vão compor o cerrado. A flora, assim como a fauna, também está sofrendo muito com a ação do homem, principalmente por conta dos desmatamentos, né? Das queimadas, esse desmatamento que acontece não somente para a extração de madeira, mas também para a construção de casas e até ali de pastagem, né? Para os animais. Bom, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realize a atividade com bastante capricho, certo? E deve ser devolvido aí às escolas de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.